Quando eu chego na balada Colo logo nas meninas Eu viro o imã, eu puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada Colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada Colo logo nas meninas Eu viro o imã, eu puxo e vou pra cima Se me chamar eu quero Se me quiser eu encaixo Encaixo, encaixo Comigo é mais embaixo Se me chamar eu quero Se me quiser eu encaixo Encaixo, encaixo Comigo é mais embaixo Encoço eu encaixo Boca com boca Coxa com coxa Vou te deixar louca, em coça eu encaixo Boca com boca, coxa com coxa Vou te deixar louca, quando chego na balada Colo logo nas meninas Eu viro o imã, velha, piso e vou pra cima Chego na balada, chego logo nas meninas Eu viro o imã, eu piso e vou pra cima Chama, chama Solta a bizadinha Do Graventura e outros meninos Quer forró? Então tome, filha, mistura com suingueira Se me chamar eu quero, se me quiser eu encaixo Encaixo, encaixo, comigo é mais embaixo Se me chamar eu quero, se me quiser eu encaixo Encaixo, encaixo, vai, vai Olha que encosta eu encaixo Boca com boca, coxa com coxa Vou te deixar louca, encosta, encosta e eu encaixo Boca com boca, coxa com coxa Vou te deixar louca Chego na balada, logo nas meninas Eu viro o imã, eu piso e vou pra cima Chego na balada, colo logo nas meninas Eu viro o imã, eu piso e vou pra cima Chego na balada, colo logo nas meninas Eu viro o imã, eu piso e vou pra cima Chego nas baladas, colo logo nas meninas Eu viro o imã, eu piso e vou pra cima Quero mandar um abraço a todas as minhas borboletas E os meus visores do meu Facebook Tamo junto Eita, perfil movimentado Pé Eita, perfil movimentado A CIDADE NO BRASIL